Olá, seja bem-vindo ao canal Aprender em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um diálogo, eu vou deixar o áudio aqui do diálogo para você ouvir e tentar entender sobre o que é a situação. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição e tradução do diálogo, ok? Então se concentre e até daqui a pouco. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Ok, I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Ok, no problem. Were we like this when we were kids? Definitely. Bem, olha só então. Já estou aqui com a transcrição do diálogo que você ouviu anteriormente. Olha só. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Ok, I'll turn it down. That's better, thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Ok, no problem. Were we like this when we were kids? Definitely. Bem, olha só então. É um diálogo aí entre uma família, na verdade, né? Eu tenho lá o Sr. Field, a Sra. Field, um menino, uma menina, então. Jason, Jason, né? Turn down the TV, please. Turn down. Abaixa, né? Abaixa o volume da TV, por favor. Oh, but this is my favorite program. Ah, mas este é o meu programa favorito. I know, eu sei, but it's very loud. Mas está muito alto. Ok, I'll turn it down. Ok, eu vou abaixar. That's better. Está melhor. Thanks. Obrigada. Lisa, please pick up your things. Lisa, por favor, pegue, né? Recolha as suas coisas. Pick up, esse daí de pegar, recolher suas coisas. They are all over the floor. Elas estão por todo o chão, né? Floor vem de chão. Então, they are all over the floor. Elas estão por todo o chão. In a minute, mom. Em um minuto, mãe. I'm on the phone. Eu estou no telefone. Alright. Tudo certo. But do it as soon as you hang up. Mas faça isso, né? Recolha as coisas lá. As soon as. O mais breve, assim que you hang up, você desligar. Ok, no problem. Ok, sem problemas. Were we like this when we were kids? Nós éramos desse jeito, né? Like this, desse jeito, dessa forma. Quando nós éramos crianças? Definitely. Definitivamente, né? Definitely. Definitivamente. Ok? Bem, então, vou colocar o áudio aqui agora pra você ouvir novamente. O mesmo áudio, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quiser fazer o download. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Jason. 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 Turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Ok. I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Ok, no problem. Were we like this when we were kids? Definitely.